Todos nós devemos nos associar, não é? Que é mais um grupo privado de direitos, quer dizer, o grupo dos excluídos vai crescendo, não é? Nós temos uma gama enorme, não é? E todos sabemos, e todos nós somos responsáveis por tentar reverter esse quadro dentro da nossa profissão, inclusive pelo nosso Código de Ética, não é? Que nos conclama a isso. Embora não estejam sendo exatamente maltratadas, entendeu? No sentido de que em muitos lugares o tratamento é muito pior, não é? Mas também nós temos ali, em pequena escala, algumas salas que são direcionadas para receber determinado tipo de pessoa que possa dar um problema, entendeu? Pessoas que não têm a privacidade, isso de forma geral, um ambiente fétido, mal iluminado, com fiação aparente, com a privacidade, banheiro sem porta, sem chuveiro, nenhum tipo de chuveiro elétrico, você via, entendeu? As janelas sem regulação, de claridade ou de frio ou calor. Então, nós observamos isso. Por mais que a gente chegue depois de lavar os corredores, você vai ver que a coisa foi, entendeu? Mas, embora não seja dos piores, entendeu? Frente a outros, muito piores, como descreveu o colega Rodrigo Rosa do Rio Grande do Sul, É uma coisa que tem que ser abolida, não é? Tem que ter outras alternativas. Existem legais, existem pela lei, existem pela... Que tem que ser estudada junto com a OAP, os psicólogos em suas localidades, com as suas parcerias locais e também pelo Conselho Federal, pelo Sistema Conselhos e pelos parceiros nacionais.